Meu pai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Eu amante do rap, eu quero ver, eu quero ver Boa noite família, vem geral, vem Assim ó, e se vocês ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie E se vocês ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie E tudo aqui é muito mais que uma batalha Cê sabe que você não é meu chegado Eu duvido, moleque, você vir para essa aqui sem dar falha E sabe que uma guerra é melhor você estar armado Tô tranquilão, isso é tipo a guerra Só que contra mim, irmão, você tá marcando bobeira Nós foi chamado primeiro, que é dupla, ele é de frente Vocês viram depois, não serve nem pra brincheira Aê, é tipo assim, satisfação, satisfação Aê, falou de tá armado, parece que não tá Mas não acuse, tá armado Sua mente, mine, use Aê, assim que eu faço, vou te espantar Pode vir com as duas mãos, uma mente já vai prestar Nada a ver, por isso cê trava Em tempo de guerra armada Eu faço guerra com a palavra, tá vendo? Olha seu cuzão Cê incentiva o uso de arma, é o uso de informação Você mesmo quer falar de arma, esse é o corte Na verdade, mano, hoje aqui cê tá sem sorte Ele falou de arma, só que agora cê vai entender Eu sou DK47, minha caneta pede a morte A sua caneta pede a morte Cê quer falar de arma, que perante a batida Se fosse da favela, cê ia entender na sorte Quem troca é tiro mesmo, que a merda é trocar de vida Aê, 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 a moral É guerra com as palavras, cê não aguenta Porque fazendo um frio, tu rap te atormenta Já disse que nessa é garra parceiro, cê não entra Em vez de ter uma guerra santa, nós preferem a paz sangrenta Mesmo assim morre, não adianta Hoje, sabe, ninguém te socorre Até porque esse é meu plano Caigueira, o manual do guerrilheiro urbano Eita porra Vamos lá Barulho pro diamante e pro do rap Magneto e MT Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, Magneto e MT Terminou, começa DJ Dunda, todo mundo com a mão pra cima Família, tá calor, mas tá da hora Solta nós, porra Vai Uou, 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 uou Duda que não é uma desculpa, que era desculpa, nós fez como razão Já que é Maringhela, eu explico na levada Quer se comparar com ele, você tá de palhaçada Não, esse é o tema Não quero me comparar com ele, eu só sigo o mesmo lema Tá vendo? Por isso que você não é capaz Combatendo a guerra, sempre fazendo a paz Você quer vir falar de guerra? Minha rima é singela Me chame até de Kratos, pois hoje eu sou o rei dela Aê, seu rio vai pegar a mão nessa visão Te bato na rima fazendo flipada Só que aqui é improvisação Só que pra mim isso é fraco e rima não se é couve Kratos não existe, isso é videogame Hoje pra tu é game over Até porque, você é um cuzão Mas tá vivendo a realidade, irmão, esquece ficção Mas só seguir o lema, tenho certeza que não dá Quem se adapta às leis dos outros, nunca sai do lugar Aê, assim que a gente faz, meu parceiro Nós faz a nossa própria lei de emício cristalheiro Nada vem, tu eu tá com fogo Não tô seguindo as leis, cê dá as cartas e eu jogo o jogo Aí, assim que hoje eu sigo Não adianta que hoje cê sabe que eu vou acabar contigo Ele fala que joga o jogo no free Você não joga o jogo porque você não tem flow, MC Aê, cê não vai pegar essa, otário, pode pá Nossa terra de cê game over, eu posso apertar no reiniciar Vamos lá Barulho pro MT e pro Magneto Do Rap Diamante Tá bem parecido, né? Já volta com vocês, vamos pro jurado 3, 2, 1 É, tem que ir com a plateia mesmo E aí família, vamos nas mãos, hein? Vamos nos gritos mesmo Magneto e MT Do Rap Diamante É terceiro round família Ei, quem começa? Do Rap MT Cê é louro, José Do Rap começa Quem quer terceiro round e muito louco Grita sangue Aê, aí Aê 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 É só os ídios mais pesados da tribo que incendeia Isso é batalha E cê é batalha E cê é batalha E cê é batalha E cê é a batalha mais pesada da tribo que incender E cê é batalha E cê é batalha Aê É tipo assim, tipo assim Aê Só que o pessoal quer perder as tia constantemente Já que é o MT, vou meter ideia na sua mente Aê, porque o do rap nunca desfalca Vou meter ideia na mente, pois eu vi que tá em falca Mas a minha mente tá cheia de ideia e se ajoelhe Cê mete ideia na minha mente, eu mito ideia na mente deles Até porque rimando honra cicatriz Você quer ter razão, eu prefiro é ser feliz Você mita ideia, rap é compromisso Mito é mentira e o sistema já faz isso Aê, moleque, nós segue nessa cidade Não vou ocultar mentira, mas vou mostrar a verdade Então, na batalha, te bato igual Holyfield Eu fujo da prisão deles, pique mais com os cofield Sinceramente, porque aqui é a favela Eu vou voltar de onde eu vi, cê se livrar de cela Demorou, a cela é o precipício Não tem prison break, pois sua mente é o maior presídio Aê, e assim que eu vou falar, né, precipício Sua mente quer o presídio, isso aí dela tá difícil Mas eu sou cultura, hip hop, então cê é dance Não é prison break, é break, coloca lá o dance Até porque a verdade dói Representa o break dance Na batalha cê gira que nem b-boy Demorou, eu sou vagabundo Só que eu sou um b-boy freestyleiro E eu vim só parar, girar o mundo E assim que eu vou fazer, o seu pop é hilário Na verdade não é só o mundo Gira o seu pescoço ao contrário Gira meu pescoço ao contrário, tranquilão Só que cê falou que é b-boy Aqui rimando nessa sessão Ele vai girar o mundo na improvisada Mas dentro do começo da batalha Tua mente tá frisada Palmas pra essa batalha, família Vamos lá Barulho para as rimas do Durap Emitei Jurados, 3, 2, 1 Emitei, Magneto, próxima fase Palmas pro Tua